Bom gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Então hoje eu venho aproveitar aqui para o Eduardo abrir os presentinhos da festa de aniversário dele de 12 anos, tá? Então só está nós aqui, tá eu, o Eduardo, a Manu, a Rô e o Pedrinho, né? Estamos aqui. Só está a gente aqui, né? No final da noite. A gente vai aproveitar aqui, né? O lugar onde a gente está para a gente poder estar filmando a abertura dos presentes dele, tá? E vocês vão estar acompanhando aqui comigo o que ele ganhou aqui de aniversário. Olha aqui, os presentinhos. Vamos abrir comigo aqui, junto com o Eduardo, cada presente, tá? Bom, vamos começar então a abrir aqui, Eduardo, os presentinhos. Então, a Manu também parece que ganhou dois presentinhos. Você quer abrir você primeiro, Manu? Então abre a Manu primeiro o presentinho para ver o que ela ganhou. Pera aí, deixa eu pegar uma coisa para te ajudar a abrir. Bom, a Manu vai abrir aí o presentinho que será que ela ganhou. Não foi aniversário dela, gente, foi aniversário do irmão dela. Sabia, sabia. Sabia? Ai, que lindo. Sabia, tem um maquinho. Vamos ver? Mostra aqui. Mostra aqui para mim. Olha, vira de ladinho assim para a mãe ver. Ai, que lindo. Que chique, hein? Agora o Eduardo abre um presentinho também. Muito lindo, hein, Manu? Agora o Eduardo... A minha irmã vai abrir os dois dela. Ah, os dois dela? Então vai. Sim, mesmo. É que ela tem um sabor. Meu Deus. É que a vovó dela e a minha irmã deu um presentinho para ela. Olha, o negócio de pôr no cabelo. Você que gosta dessas mexinhas? Ai, lindo. Tem mais? Foi a vovó que deu as mexinhas, ó. O presentinho que a vovó deu. Pôr no cabelo, Manu. Mas também vai pôr no cabelo assim, ó. Isso, olha que lindo. Gostou, Manu? Muito lindo, hein? Eu vou ajudar o Eduardo também. Agora o Eduardo. Qual que você vai abrir primeiro, Eduardo? Então, Manu, vai lá à escola e entrega na mão do Eduardo. Para ver qual o presente que vai abrir primeiro. Vai lá. Manu pegou um. Vai lá, Du. Vê se tem nome quem deu. Só para a mãe conferir. Amanda. Cara do lado. É da Amanda. É da sua sala, né? Então tá. Não, é Amanda. Aí. O que que é uma camiseta? Vamos ver. Mostra aí. Olha que linda. Olha que linda. Muito linda, hein? Muito linda. Eduardo adora camisetinha assim, né? E a Jujube está ali fora. Uma delícia. A Jujube está ali fora. Ai, é linda. É. É bom. Bom, Du vai abrir mais um aqui. Mais um presentinho. Esse aí de quem que é? Da Ro. Da Roberlandia que está aqui. É. Só para mim. É, da dona Ro. Oxi. Olha que linda. Olha que linda, hein? Você vai pôr de ladinho para a mãe ver? Olha que chique. Isso aí. Gostou, né, Edu? Hum. Então vamos lá. Líamos. Aí. Põe aí. Ai, tá arrumando um presentinho aqui em cima. Esse daí é... Disseram que é meu. É meu esse presente. Depois a Manu abre. Esse daí foi... É... Foi para o meu aniversário que eu ganhei. Deixa aí. Depois abre esse daí. Vai, Edu. Pega mais um. É difícil. Entendi, irmão. Eu acho que foi da avó. Da avó e da... É, acho que deu da avó que aparece que ela abriu. Nossa. Do Real Madrid. Oi, Real Madrid. É o que ele queria. Gostou, viu? Esse daí não foi... Não, foi... Foi a minha mãe que me deu. Que deu. Eu sei. Foi a minha mãe que deu. Porque eu vi a foto. É, porque tem lá... E ela mostrou... É, eu sei. Ela falou também que é de um time internacional. Mas ela falou que não sabe qual é, né? Mas esse do Real Madrid foi a... Foi a minha mãe que deu. Esse daí. Isso. E esse daí também parece que foi... A madrinha. Acho que é. Acho que foi só madrinha que deu. Ai. Não parece. É, acho que foi só madrinha, se eu não me engano, esse daí. Põe aí. Isso. É bom. Olha, uma blusa. Hum, uau. Que chique, hein? Olha, que chique. Muito bonita, viu? Olha, gostei também. Eu não tenho certeza se foi a Rosiane, mas... Eu acho que não. Não sei. Tá sem nome, né, Edu? Esse daí, né? Agora esse daí tá com nome? Eu acho que esse aí foi aquela loira. Ah, tá. A Ju? Ah, tá. Pode ser que sim. Não sei se foi a Ju. Mas veja aí. Eu tava falando que... Achava que era muito grande. Ah, tá. Vamos ver. Se é isso. Ah, que bonita. Ah, não. Você serve certinho. É perfeito. A barra ficou perfeita. Perfeita. Linda. Né, Edu? Gostei. Uhum. Manoel. 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 Eu caí, gente. Eu caí de boca. Então, Mano. Tá linda, né? A pessoa vai caixar aí, pô. Vamos ver esse daí. Tem nome? Olha se tem nome primeiro. Se não tiver, tudo bem. Tem nome? Aí no papelzinho? Não. Não? Não? Por que tem nome? Então tá. Tá sem nome. Então a gente não sabe quem foi que deu. Vamos ver o que é. Olha uma camisa polo. Que bonito. Ai, é linda, hein? Linda, linda. Amei. Muito bonita. Acho tão bonito o Dudo de camisa polo também. O Pedro só usa polo. Né? Acho bonito. Ah lá, Mano, pego mais um presentinho pra você abrir. Eu só pego um molde aqui. Ó, esse aqui é da Jô. Esse é o da Jô? É esse? É o da Jô, bonito. Ah, tá. Moro que a gente quer abrir primeiro as roupas. Ah, é? Ela falou os nomes. Ela falou o que é da Jô. Ela falou o que é da Jô. Ela falou o que é da Jô. Ah, tá. É verdade. Vamos ver. Olha a camisa. Camisa de time, pelo jeito, né? Olha, é um conjunto. Olha. Olha que legal. Olha, é verdade, filha. Olha que bonito. Eu acho que ainda cabe. Cabe sim. Ai, serve sim. É 14, cabe. Ah, serve. Ixi, serve perfeito. Ai, que lindo, Dudu. É da Jô. Perfeito mesmo. Perfeito. Isso aqui é da Juventus. Lindo, hein? Lindo, hein? Uhum. Tá linda. Linda o conjunto. Põe juntinho. Vou sim. Pra ver se daqui é conjuntinho. Gente, vocês não sabem. A Jujuba... Vem cá, Jujuba. A Jujuba tá meio assustada aqui. Olha ela aqui. Eu acho que a Juba fez cocô lá fora. Eita, fez Jujuba. Vamos lá, tem mais um presentinho. Oi? Da Ana Beatriz. Ana Beatriz? Ah, tá. Ela senta atrás de mim. Senta atrás de você? Da Amanda, ela senta na minha frente. Outra polo. Olha, outra polo. Ai, que linda. Ai, que chique. Ai, que bonita. Linda, foi em festa. Que linda. Ô. Perfeita. Linda, hein, Dudu? Também. Muito linda. Eu acho que esse daqui é da mamãe. Quando você tá vermelha, nesse vídeo de um âmbito, ela tá preta. É da mamãe. Aqui é da mamãe. Vai ver a furta cor. Não. É da mamãe. Esse daqui é seu, mãe. Esse daqui é seu. É seu. Meu? Mas tá escrito meu nome? Não. Não é não. É tudo Dudu. É tudo Dudu. Dá aí. Mas se for meu, depois não tem problema. Pera. Mãe, eu sei. Manu. Isso, Manu. Dá pro Dudu. Aí. Olha, um boné. Olha, do Corinthians. Eita. Agora vai ficar com o Timão, hein? Vai ficar com o Timão, hein, Du? Eita, Dudu. Até o boné do Corinthians. Tinha nome ali no... Quem foi que deu? Não, mas eu sei que foi o Leonardo. Ele falou que ia me dar um boneco. Ah, perfeito. Então, tá certo. Então, vamos lá. Mais um presentinho. A Manu tá entregando pro Dudu. Ai, Dudu. Ganhou bastante coisinha. Tem nome aí, filho? Não sei. A ponta. Ah, da Maria. Ah, da Maria. Do Fabinho. Ai, que bonito, Manu. Um emoji, hein? Olha. Olha o escudo aí, dourado. Que lindo, né? Hum, escudo dourado. Olha que bonita. Olha que bonita. Linda, hein? Camisa 10. Camisa 10. Muito linda. Linda. Vamos lá, Dudu. Abre mais um presentinho aqui. Ah, eu acho que esse daqui que é da Ju. É esse? Ah, ela foi que o pacote era azul, verdade. Ah, não sei quem foi que deu o conjuntinho. Da Juve. Hum, não sei. Muito bonito aquele conjuntinho. Esse aí acha que é o dela, é verdade? É mesmo. Vamos ver? Olha, olha que bonita a camisa. Olha que camisa bonita. É uma camisa esportiva, né? É, pra esportar, pra fazer... Olha, linda. Linda, linda, linda. Esportiva. Eu acho que serve sim, né, Dudu? A mãe não fica grande, não. É. Ela tava com medo de ficar grande, mas não vai ficar, não. Vai ficar perfeita também. Aí, agora... Manu, pega mais um presentinho aí pro Du aí. Acabou aqui os... Ah, eu acho que vou pôr então. Aí, pega aí, Dudu, mais um presentinho. Olha, desse aqui. É meio gente bonitinha, né? Tá bonitinho, né? É bem arrumadinho, hein? Bem fofinho. Bem fofinho. Tá bem delicadinho o presente. Tá bem bonitinho. Não tem nome, Du? Parece que é chave bebê. Não. Tá bem delicadinho. O presente que será, hein? Um cartão. Um cartão? Eu acho que esse aqui é do Arthur. Ah, acha. O que que é? Um gift card. Acha? Mentira. E eu? Não, por isso que ele é meu melhor amigo. Deixa eu ver. De quanto que é o gift card? De quanto? 50 reais. Olha! Ei! Nossa! Que lindo! Eu falo em quarto e ir todo dia no recreio e não volto. É? Tá vendo? Que amigão, hein? É isso. É um negócio pra colocar coisa no jogo. Olha! Muito lindo! Agora, agora é o... Mais outro presentinho. Tem nome aí? Não? É que tem muitos presentes que tá tudo sem nome, né? O que é isso aí? Cadê a faquinha? Precisa de faquinha? Não, só dá o nó aí, filho. Ah, aqui esse novo que tá colado. Ah, tá. Dá pra... Toco, dá pra eu abrir. Esse... Brulho aí parece... Olha essa beijiga que linda, gente, que foi feita. Que eu mudei fazer pra ele. Que linda. Abriu, Edu? Olha só! Olha! É da Marvel. É da Marvel. É uma camiseta? Eu gosto da Marvel. Marvel, né? Hum, chique, hein? Ai, que tecido boa de ir lá. É? Tecido confortável, filho? É, é de bolinha. É, filho? Mostra aqui de frente. Que linda! Linda! Linda, linda a camiseta, hein? Perfeita! Olha que linda! Ai, meu dedo deu nó. Da minha mão. Pronto. O que mais que você vai abrir? Tem mais um pacotinho aí. Olha! Parece Cavaleiro, hein? Cavaleiro? Parece um dígito. Mesma. O que será, hein, Eduardo? O pacote é bonito, hein? O que será, hein? Ah, é uma carta? É uma carta. Olha. É dinheiro! Ganhou dinheiro! Olha! R$150! Ô, louco! Ih, gente! Olha o duro! É! Não! R$150! Ganhou R$150! Eu tava na minha escola, tava falando assim. Viu? Hã? Minha escola tava falando assim. Se... Se... Se eu não sabe escolher um presente, e se a pessoa não gostar do presente, dá dinheiro que ela... É! Mas eu já sei quem foi que deu isso daí. Daí você compra alguma coisa que você gosta, viu? Os outros R$150! É! Daí você compra alguma coisa que você gosta, viu, Dudu? É! Né? R$150! R$150! Que chique! Olha! Muito top, hein? Põe o dinheiro no envelope? Põe o dinheiro aí? Aqui, ó. Tá aqui. Ah, então deixa aí. É. Não, põe no tempo. Deixa assim. Aí tem mais um aí. Vamos abrir mais esse. Olha! 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 Uma garrafa térmica, não é? Uma garrafa térmica! Olha! Que legal! Digital ainda! Olha que top! E meia temperatura! Eita! Que chique! Abre aí, Dudu. Vamos ver. Olha! A escola, Dudu! Com água! Olha! A sua tava feia demais, né, Dudu? A sua ainda! Linda, linda! É! A garrafa dele tava muito feia! Olha! Olha! Tem digital, gente! Que chique! Tá bem significado! Ah, não! Apagou, filho! Na minha escola tem gente que tem! Olha! Tem digital! Apagou! Gente, aqui o Thiago tá no telefone vendo o Eduardo, viu? Porque ele não tava presente aqui no aniversário, né? Porque como todos sabem, ele tava em Gravatá, visitando o pai dele que está internado, então... E a gente fez a festinha aqui do Dudu, porque já tava tudo feito, tudo combinado, então... E o Thiago tá acompanhando lá de longe. Olha! Ai, um perfume! É perfume? É perfume! Olha! Aí, Dudu! O que você queria? Ele queria um perfume, olha! Perfume homem, da Natura! Da Natura! Hum! Muito cheiroso! É bom! Esse perfume é muito bom! Esse perfume é muito cheiroso! Ai, que delícia! Deixa eu ver, filho! Maravilhoso! Gostoso, né? Muito bom! Dá pra sentir, filha? Não! Põe na caixinha! Põe na caixinha! Deixa dentro da caixinha! Depois você tira! É muito bom esse perfume, hein? Ganhou um perfume da Natura! Eita! O Eduardo ficou muito feliz aqui com a festa de aniversário dele! Vem bastante amiguinho da escola, né, filho? É o segundo aniversário grande! É! Agora esse é o outro! Agora esse é o outro! Não tem o nome! Não tem o nome? Não! Pode abrir! Tem mais espaço ali? Ah! Olha! Cuidado! Tá sem nome, né, filho? Olha! Um joguinho! Dá pra nós dois brincar! Olha! Dá pra os dois brincar! É verdade! Isso tem razão! Que tem duas... Olha lá! Ganhou um... Como que chama? Negócio de atirar de nerf! Olha que lindo! O nerf! Joguinho! Joguinho de nerf! Olha! Um atira bala e outro atira... Bolinha! Isso! Agora é o último! Meu Deus! Agora é o último! Esse último aí é da madrinha dele! Né? Então é! Esse último é da madrinha do Eduardo! Acho que eu já sei! Acha! Eu imagino! Você imagina que seja, Eduardo? Eu acho que é um sapato! Você acha que é um sapato? Sim! Eu acho que... Não sei! Você acertou? É, mas... Esse sapatinho... É da impulsão! É da impulsão! A cara dele! Eu não sei se ele primeiro, ó! Nem tá bom pra... Ó! Mostra pra mim! Ah! Uau! É muito lindo! Que lindo, hein? Hum! Uau! Tá bom! É caro! Duas chuteiras, Pih! Ele ganhou... Olha que chique! Ele ganhou uma das e eu dei outra! E a uma é diferente da outra, você viu? Que, né? A sua é diferente da... Olha aqui eu dei, Pih! Essa aqui é de cano alto! Olha aqui! Mostra aqui pra câmera, Eduardo! Olha que linda! Essa tem cano alto! E o cadarço, né? E ganhou essa! É, Eduardo! Pode fazer os gols! Eu dei uma chuteira! Eu dei uma e as e outra! Eu vou colocar os cadarços aqui! Mostra aqui o Thiago, aqui, Rô! Olha, gente! Olha o Thiago tá aqui no telefone! Olha, Thi! Tô fazendo a gravação aqui! Filma do Eduardo! Então o Thiago tá longe, né, Thi? Mas tá acompanhando de tudo aqui, né, Thi? O Thiago tá acompanhando tudinho aqui! Isso! É que essa daí é pela internet, Rô! Ah, tá! Que a... Que a madrinha dele comprou! A minha irmã comprou! Lindos presentes, amou, Eduardo? Aham! Aham! Agora tem um presentinho ali que eu sei que falaram que era pra mim! Então a Manu vai tá abrindo aqui em meu nome! Acho que é embaixo que abre! Olha embaixo! Não, tem... É só tirar... É só puxar de lado a fitinha! A fitinha puxa de lado! Aqui, ó! De lado! Ó, Thi! Quanto presente, Dudu! Puxa de lado, amor! Assim, ó! Empurra a fitinha, assim! Assim, ó! Tá vestida a fitinha! Gostei bastante! Pera aí, Thi! Deixa eu ajudar a Manoele aqui! Assim, meu amor, ó! Eu ganhei a camisa do... Assim, tira assim! Ah, isso! Aprendeu! Vamos ver! O que a mamãe ganhou? O que que eu ganhei, será, hein? A caixa é linda! Você vai ver primeiro! Hum! Na caixinha tá escrito automotivo! O que será que é? Eu vou amar? Eu vou amar? Eu vou amar! Certeza? Sim! O que que é? Dinheiro também! Ai, meu Deus! A Rosa também ganhou dinheiro! Ganhei também 150 reais! Inversário, ó! Meu Deus! E uma caixa linda, né? E que caixa linda! Mãe, olha! Eu ganhei... Eu ganhei da... O Du ganhou 200! Eu ganhei 150 reais! E a Rosa ganhou 150 reais! É, foi a Maria Sabina que deu! Obrigada, viu, Maria? Deus abençoe, viu? É! Agora eu vou... Eu vou mostrar aqui pra vocês! Vou dobrar tudinho a roupinha, tudinho! E vou mostrar pra vocês todos os presentinhos aqui! Bom, gente! Tô aqui agora finalizando o vídeo! Mostrando tudinho pra vocês aqui os presentinhos do Dudu! Né? Mostra aí, então! O Dudu ganhou as chuteiras! Que ele amou as duas! Ai, que lindas! Olha que lindas! Olha que bonita, né? Olha que chique! Olha! Olha toda chique, né? Daí agora aqui também ele ganhou uma garrafinha térmica, ele ganhou perfume aqui, ganhou esse brinquedo, né? Que é um Nerf! Ganhou as camisetinhas! Aqui ele ganhou a camiseta do Corinthians! Dourada, né? Que chique! Com o símbolo dourado! E essa daqui é da... Juventus! Juventus! Ganhou uma camiseta polo verde, ganhou uma camiseta esportiva também, um boné também do Corinthians! Aqui também mais uma camiseta! Aqui também mais uma camiseta do Real Madrid! Essa camisa aqui também! Ele ganhou... Ganhou essa daqui também, que é uma camiseta de manga longa! Uma gola polo preta e essa camiseta da Marvel! Esse aqui é um conjuntinho, gente! E aqui, esse daqui, gente, é um... Que ele ganhou foi R$150,00, né, Manu? E cadê o gift card? E esse gift card aqui também! R$50,00! Então, esses foram o presentinho do Dudu! Olha aqui! Parabéns, Eduard, por seus 12 anos! Gostou dos presentes do... Gostou? Então tá, manda um beijo pra todo mundo aqui! Segue no canal! Isso daí, gente! Deixa um like aí, tá bom? No vídeo não se esquece, não! Deixando um like aí ajuda bastante a gente aqui nos nossos vídeos! Tá bom? Um grande beijo! Fica todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!